Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Espero que não haja interferência do judiciário, espero que a minha filha não vai se bater. Está bem claro, não vai se bater. Então a própria nota da Paz, ela disse claramente, né? E isso levantou quantas CDC, que envias americanas? Cada um milhão de crianças, dessa parte até os 5 anos, é uma falha de risco. O sacrifício é a CDC americana. E dessa, em torno de 179, a gente tem uma chance de ontem contrair a biocardite. Segundo outros estudos médicos, que eu não tenho que provar agora, que são estudos ainda publicados em evidências antiguas, que há de 10% das crianças de biocardite. Ou tem que fazer um transplante, ou viver, vira a fuga, com o medicamento. Então, a questão da vacina, para quem, essa é uma coisa muito insidente ainda. Nós temos muitas dúvidas, nós não, né? A gente ainda tem muita dúvida, e não vem por resolver. Isso justifica uma vacina de vacina. Isso justifica, senhor. Então, às vezes, eu faço a ordem de ter um ministério da saúde. E após ter a pedra de consulta pública, geralmente, a liberdade vai ser manifestada no dia 5 de julho.